Música Doleiro uruguaio preso na Operação Patron tem pedido de liberdade negado pelo STJ. Nahum Turner é apontado como assistente e amigo íntimo do também doleiro Dario Messer. E de acordo com o Ministério Público Federal, cometeu evasão de divisas e lavagem de dinheiro ao ajudar uma organização criminosa que movimentou mais de 12 milhões de dólares entre 2011 e 2017. No pedido de habeas corpus, a defesa questionou os riscos de fuga e continuidade delitiva que fundamentam a prisão preventiva e solicitou a substituição por medidas cautelares alternativas argumentando que Nahum Turner é idoso e tem câncer. Mas segundo o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, não foram preenchidos os requisitos do Código de Processo Penal para isso. O ministro lembrou que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região ainda não julgou o mérito de um habeas corpus anterior ao que foi impetrado no STJ. Por enquanto, o TRF2 analisou apenas o pedido de eliminar, que foi negado porque Nahum teria contribuído para que valores expressivos não fossem alcançados pela justiça brasileira. Além disso, Turner teria atuado para manter Dario Messer em liberdade por tempo significativo, mesmo com o mandado de prisão em aberto no sistema da Interpol. Tchau!